Quando eu era pequena Eu achava a vida chata Como eu não devia ser Os garotos da escola Só a fim de jogar bola Eu queria tocar guitarra na terra Aí veio a adolescência E tentou a diferença Foi difícil de entender A garota mais bonita do meu amigo A mais rica Me fazia de escravo No seu bom prazer Quando eu saí de casa Minha noite se bebe O seu voz se arrependeu Pois o mundo lá fora O seu mundo te devora De que feito Mas eu não tenho pra sua torcida Hoje eu vejo o sol E os olhos de valência Te troco a minha vida Eu troco qualquer O que chama de destino Eu não vou brigar por isso Que seja assim E o meu amor Quando eu era pequena Eu achava a vida chata Como eu não devia ser Os garotos da escola Só a fim de jogar bola Eu queria tocar guitarra na terra Aí veio a adolescência E tentou a diferença É difícil de entender A garota mais bonita Também era mais rica Me fazia de escravo O seu bom prazer Quando eu saí de casa Minha noite se bebe O seu voz se arrependeu Trouxe o mundo lá fora O seu mundo te devora De que feito Mas eu não tenho O seu braço 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 Hoje vejo o sonho Ilusões de romance Te troco a minha vida Eu não troco qualquer O que chama de destino Eu não vou brigar por isso Que seja assim enquanto Que seja assim enquanto Que seja assim enquanto É Eu não vou brigar por isso 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 Eu não vou brigar por isso